Estamos de volta, falamos dos gols pelo mundo, agora os gols por aqui? Sim, a gente vai começar por São Paulo, o clássico de domingo entre São Paulo e Corinthians promete. Na noite de ontem, as duas equipes venceram seus jogos e de goleada nós vamos ver agora esses e outros gols da rodada do Paulistão. No Morumbi, o Tricolor voltou para o segundo tempo com tudo e marcou quatro gols no Aldax. Luiz Fabiano fez a dobradinha da noite. Osvaldo deixou o dele na sequência. E Souza deu números finais à partida. Líder do Grupo A, o São Paulo está garantido nas quartas de final do Paulistão. No estádio Gilbertão, o Timão confirmou a boa fase contra o Linense, com dois gols de Jadson. E do novo xodó da fiel Luciano, o Corinthians somou mais três pontos no Grupo B e foi beneficiado pela derrota do Ituano para o comercial por 2 a 0. Agora, a equipe de Mano Menezes está a um ponto da zona de classificação para as finais da competição. Quem lidera a chave do time do Parque São Jorge é o Botafogo, que fez 1 a 0 no Atlético Sorocaba, fora de casa. Com a vitória por 2 a 0 sobre a Ponte Preta, o agora vice-líder do Grupo D, o Bragantino, passou o Rio Claro. Que fase do Luciano, hein? É, mas o grande cara do Corinthians nesse momento é o Jadson, né? E aí tem uma história, com todo o peso que ganhou o Clássico agora entre o São Paulo e o Corinthians no final de semana, o Jadson não pode jogar por contrato, né? Veio de São Paulo, então vai ter que ficar fora. Eu acho terrível. Tem gente que aceita esse tipo de condição. Eu acho uma barbaridade com o futebol. Bacana destacar também, o Aldax acabou sendo ultrapassado pelo Corinthians, né? Mas jogando um futebol que foi até elogiado pelo Rogério Senna, ele falou uma frase que eu acho bacana também. Não é sempre que você vê um time jogar com a bola no chão. Isso é muito importante. O Aldax tomou essa goleada, mas realmente tem contribuído para a gente ver um futebol diferente. Não é sempre que a gente consegue. Só um registro também, os jogos de hoje, né? Palmeiras e Portuguesa e Mojimirim e Santos. O Santos vai continuar com aquela equipe ofensiva. Oswaldo promete colocar o Gabriel jogando de meia e o Thiago Ribeiro no lugar que foi do Rio na partida contra o Bragantino. O Palmeiras tem só o Mendieta no lugar do Valdívia. Chegou a treinar com o Patrick Vieira no ataque junto com o Allan Kardec e Vinícius. Mas tudo indica que vai ficar o Kardec e Vinícius mesmo.